Agora a gente vai mostrar uma linda homenagem para o nosso eterno, querido, patrão, mestre da comunicação, Silvio Santos. Dessa vez, olha só que lindo isso. Os artistas Paulo Terra, Pedro Terra, Cristiano Batista e Delvani mandaram pé. Eles pintaram o rosto do Silvio Santos ali, tudo registrado passo a passo. Eles fizeram aquele time-lapse, né, que a gente chama. Levaram quase 20 dias para conseguir deixar esse muro de 5,5 metros de altura e 13 de comprimento mais colorido e eternizado aí com o rosto do Silvio Santos. O resultado é esse que você está vendo aí, né? Na câmera ficou rapidinho porque eles gravaram naquela velocidade super rápida, né? O mural está exposto para quem quiser tirar foto lá na estrada do Campo Limpo, bem na Zona Sul, aqui da capital paulista. Portanto, esse registro aí, homenagem e muito obrigada aos artistas em nome do SBT, em nome de todos aqui do Silvio Santos. Tchau, tchau, tchau.